Vem ver amor Deixar rolar, eu sei Melhor não planejar, gostei De ter o nosso dia Um dia bom, um dia besta Desses em que a gente deixa tudo pra depois Um dia bom, um dia besta Protagonizado por nós Feche os olhos, amor Espere a vida mostrar o que sente A gente pode fazer mais de um milhão de coisas E eu só quero uma vida De fazer nada por você De dar a mão e de deitar Esse olhar e se perder Um dia bom, um dia besta Desses em que a gente deixa tudo pra depois Um dia bom, um dia besta Protagonizado por nós dois Um dia bom, um dia besta Um dia besta Desses em que a gente deixa tudo pra depois Um dia bom, um dia besta Protagonizado por nós dois Um dia bom, um dia besta 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 Um dia bom, um dia besta